Meus amigos e minhas amigas, aqui em Minas Gerais nós estamos vivendo um terceiro turno das eleições para governador. Como é sabido em todo o Brasil, Aécio Neves perdeu as eleições aqui no primeiro turno e Pimentel teve mais de 5 milhões de votos. Agora, PSDB e seus aliados querem afastar o governador Fernando Pimentel com a operação acrônimo, sem que ele tenha sido julgado, sem sequer que a sua defesa tenha sido levada em consideração. Na Assembleia Legislativa estamos nos mobilizando para que isso não aconteça, mas o jogo é de vale tudo. Tanto no poder judiciário, em que eles procuram sempre manobrar, contrariamente ao governador eleito do Partido dos Trabalhadores, mas tentam também através da violência. Mais recentemente, um deputado estadual do nosso partido, o deputado Paulo Guedes, foi agredido em frente à Assembleia Legislativa por grupos de extrema-direita. E esses mesmos grupos agora vão às casas, apartamentos dos deputados, fazer ameaça, inclusive num deputado que teve recentemente a filha que foi morta por leucemia. E eles estiveram desrespeitosamente até em frente ao prédio desse deputado. Já foram até em velório do Luiz Adutra, que quando faleceu foi velado aqui em Belo Horizonte, que foi nosso governador no Nordeste. Então este quadro de acirramento tem trazido uma política de ódio aqui em Minas Gerais, sempre incentivada pelo senador Aécio Neves, o amplamente derrotado e o mais delatado. Nós pedimos a vocês que fiquem atentos. Essa semana vamos tentar limpar esta pauta, votar e fazer com que Minas Gerais continue a desenvolver, crescer, que essa crise econômica que está no Brasil já é muito prejudicial, com o aumento do desemprego, o governador precisa trabalhar, precisa pagar o déficit terceiro, aumentar os recursos para educação e saúde que têm sido diminuídos pelo governo federal. É preciso enfrentar a crise econômica em Minas com um governo firme e forte. O que o PSDB quer é criar crise política, enfraquecer o Estado para tentar fazer no tapetão uma virada de jogo. Assim não dá.